CBN Total Oi, boa tarde. Daqui a pouquinho tem CBN Total na CBN e hoje é dia de estreia, tem novidade no programa. Você já entrou numa livraria para contar um presente para uma criança e ficou perdido em meio a tantas opções? Pois é, acontece com todo mundo, acontece comigo também. E para dar uma ajudinha nessa missão de formar pequenos leitores, a gente conta com o escritor Ilan Brema. A partir de hoje, sempre às sextas-feiras, às 12h50 da tarde, o Ilan participa do boletim Conversa de Pai e Livros para Nossas Crianças. E hoje no CBN Total também tem uma entrevista com a cantora Thie no Sala de Música. Eu e João Carlos Santana vamos conversar com ela sobre a turnê do álbum Esmeraldas. Logo mais, te espero no CBN Total.